Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do nosso canal Então galera, no vídeo de hoje aqui eu vim trazer pra vocês 10 plantas suculentas, tá? Que amam sombra Como assim Felipe? Você não tinha dito que não existe suculenta de sombra, gente? Então, não existe suculenta de sombra, tá gente? Mas existe suculenta que aguenta bastante claridade, tá gente? Só claridade, sem sol direto nela, ela sobrevive. Então eu vim aqui trazer pra vocês, só não pode colocá-las em lugar escuro, né gente? Logicamente. Mas eu vou trazer umas identificações, vou falar um pouco de qual pode ficar a meia sombra, qual pode ficar a sombra somente claridade, tá? Eu vou falar tudo isso e mais um pouco pra vocês nesse vídeo. Então se você é novo aqui no canal, já desce aí embaixo, já se inscreve, já vem fazer parte dessa família que tá crescendo todo santo dia, né gente? Então vamo aí ó, se inscreve, vem fazer parte da família e já deixa o seu like, né gente? Seu joinha aí pra me ajudar, pra você não vai cobrar nada, gente Mas vai me ajudar grandemente, tá bom gente? Então vamos lá que eu sei que vocês estão curiosos pra ver qual são essas suculentas Que eu sei que vocês são bem curiosos, né gente? Então bora lá gente, ver qual são essas lindezas dessas plantas Bora lá então. Então gente, a primeira que eu vou falar é a Lois Jovena, tá gente? Eu não sei a identificação de todas, tá gente? Mas se vocês estiverem na casa de vocês Vocês já vão ver as plantas suas que se parecem com a minha Vocês já vão saber que é a mesma planta, tá gente? Mas eu não sei o nome de todas que estão aqui, tá bom? Mas as que eu lembrar, gente, eu coloco no vídeo aí, tá? Então essa daqui é a Lois Jovena, né gente? É uma suculenta, gente, que ama meia sombra, tá gente? Ela não aguenta só claridade, é uma das suculentas que não gosta só de claridade Ela tem que ter uma ou duas horas, uma hora e meia o suficiente assim Pra ela ficar nesse formatozinho bonito, ó Que tá vendo que ela é uma planta que tem uma textura diferente Deixa eu ver se foca Tá vendo, gente, ó? Ela é uma suculenta que tem uma textura diferente, ó Ela tem tipo esses negocinhos Não é espinha, tá gente? Isso aqui é bem molinho, tá? E aqui, gente, dá pra perceber bem mesmo De como a suculenta fica, tá vendo? Essa parte aqui, ó Dessa parte da minha mão pra lá Ela ficou na meia sombra Tomou só umas duas Uma hora só de sol E vocês podem ver, gente, que ela tá brotando Linda, maravilhosa Brotos bem verdes Bonitos, né, gente? Vigorosos E esses dois galinhas, gente Eles penderam E foram tomar mais sol do que deviam Esse aqui ainda tá bonito Mas olha esse daqui, gente Como ele fica Feio no sol A planta não morre Mas fica com essa aparência, gente Olha que aparência esquisita Não tá morta, tá, gente? Tá viva Mas fica com uma aparência muito feia Ela fica marrom Ela fecha as folhas As folhas dela ficam mais feias Então eu não recomendo Essa planta A ficar no sol, tá, gente? Então meia Meia sol, assim Tá bom pra ela De uma hora a uma e meia, tá? Segunda planta É essa aqui Que é uma das que eu não sei o nome, tá, gente? E olha que planta mais linda, gente Olha isso Que delicadeza Ela tem várias bolinhas brancas nas folhas Isso não é coxonilha, tá, gente? É da planta mesmo, ó Soltando brotos novos aqui Olha que coisa mais linda, né, gente? Que tá aqui E isso aqui, gente, ó Aqui atrás aconteceu Que ela tomou um pouquinho mais de sol Que ela devia, tá vendo? Ó Que as folhas dela Meio que queimaram um pouco Tá vendo essa parte marronzinha? É, queimou levemente Não queimou muito Graças a Deus Mas queimou um pouquinho Então é bom, gente Não manter essas plantas no sol, tá, gente? Essa aqui, gente Ela gosta também de uma meia sombra Então uma hora de sol Ela tem que tomar, tá? Senão ela fica comprida As folhas delas não ficam Uma pertinho da outra juntinha assim, tá? Então é uma das plantas Que precisam de um pouquinho de sol A próxima, gente É essa daqui Essa daqui se chama Orostax Japônica Tá? É uma Orostax E essa daqui, minha, gente Ela tava em dormência até No inverno Aí ela saiu do inverno Gente, ela é uma planta Muito sensível, tá? Ó, qualquer batidinha nela A folha quebra, tá? Não é porque eu tô querendo quebrar, não, tá? Mas qualquer batidinha nela A folha quebra Ela é uma planta muito delicada E eu já não sou uma pessoa muito delicada Tá vendo aqui, ó? Já acabei de tocar Quebrou essa folha aqui, ó Tem que tirar, né, gente? Não deixa quebradas as folhas Nas plantas, não Mas é o estilo dela, gente Eu nem mexo muito nela Porque eu sei que eu acabo quebrando Ela tá nesse vazinho bem bonito, ó Coisa mais linda, né? E aqui, gente Olha como essa planta é muito bonitinha, né? E ela enche de brotos laterais, tá, gente? Então ela enche o vazinho bem rápido Então o nome dela Recapitulando Orostax Japônica A plaquinha dela aqui já apagou, né? Tem que escrever o nome de novo Então essa daqui, gente Não gosta de sol, tá? É... Ela gosta Se você adaptar, tá, gente? Ela é tipo assim É... Se você adaptar ela ao sol Ela vive bem ao sol Mas não muito sol, tá, gente? Porque ela fica um pouco Com as bordas das folhas dela Avermelhadas com o sol Mas a minha, gente Não deu pra adaptar Eu tentei adaptar Mas toda vez que eu tentava adaptar Ela murchava Ou eu perdia muito das brotos E eu ficava muito com dó Então resolvi deixar a minha A só claridade mesmo Sem sol Direto nela E ela tá dando super bem, tá, gente? Como vocês podem ver Então ela tá com verde bem bonito, né? Vicioso E sem sol A próxima, gente É essa aqui Olha essa lindeza Essa daqui eu sabia o nome, gente Mas eu esqueci o nome dela Se eu lembrar, gente Eu coloco aí na edição do vídeo, tá? Essa suculenta, gente É belíssima, gente Belíssima Olha isso Essa daqui também tomou um solzinho hoje Por isso que ela tá mais fechadinha É... Não tá um verde tão vicioso Mas, gente Olha o tanto de broto que ela deu Ela era, gente Só isso aqui Era só isso aqui E olha isso, gente O tanto de muda que deu em volta, né, gente? Então é uma planta Bem prolífera, né, gente? Olha que gracinha É uma planta que enche o vazinho todinho A próxima, gente É essa daqui Que eu amo de paixão Olha o tamanzão dela Ela fica bem grandona, né? Já fiz várias mudas dela Essa daqui É a Haworthia aristata, tá, gente? Essa daqui eu lembro o nome E é uma planta, gente Muito de fácil cultivo E ela não suporta sol Se ela recebe sol direto nas folhas dela, gente Ela fecha Ela fica parecendo um copinho, assim Marrom E geralmente ela apodrece lá embaixo Não sei o motivo Mas ela acaba apodrecendo junto também Então é uma daneira em cima de outra daneira, tá, gente? Então tomem cuidado com essa planta, tá, gente? E olha como ela é linda, gente Ela tem vários detalhes Tá vendo essas pontinhas sequinhas nas folhas Ela é serrilhada as folhas Isso aqui não é espinho Isso aqui não machuca, tá, gente? Então não tem problema Então, ó Essa daqui é a outra A próxima, gente É a Sicília violácea, tá? Ela é considerada da família das suculentas, tá, gente? Mas não é geralmente reconhecida por isso Porque ela é mais da família das bulbosas, tá, gente? Aquelas plantas que vêm de bulbos, tá? E essa planta, gente, aqui Ela não gosta mesmo de sol, tá? Eu coloquei a minha no sol, gente Ela murcha Ela seca todas as folhas E não fica com uma aparência tão bonita Mas ela gosta de uma horinha de sol, tá, gente? Não coloque mais de uma hora ela no sol Porque com certeza ela fica feia, tá? Vocês podem ver, gente Que a tonalidade das folhas É a coisa mais linda do mundo, né, gente? Ela parece meio que uma oncinha Uma coisa estampada aqui, né, gente? Uma coisa bem fofa mesmo A próxima, gente É essa outra Haworth aqui Que o povo chama de Rabo de Largatixa Eu não lembro o nome dela agora Mas se eu lembrar, coloco aí na edição Então, gente, olha Ela também é uma planta que dá muitos filhotes, ó Tá vendo? Muitos filhotes Essa daqui é a planta-mãe Essa do meio Essa central aqui, né? E ela deu muitos bebês, tá, gente? Então, olha que coisa mais linda E essa daqui, gente Também fica a mesma coisa Que a Haworth Aristata se toma sol Ela fica marrom Ela fecha E aos poucos vai morrendo, tá, gente? Então Essa daqui gosta de uma Meia hora Uma hora também de sol Mais do que isso Não dá, gente Porque ela com certeza morre, tá? A próxima, gente É esse daqui É... Graptopétala Alguma coisa assim McDougall, eu acho Não tenho certeza, tá, gente? Do que eu tô falando Se for, eu vou pôr na edição aí É... E ele aqui, gente Muita gente fala Que ele é de sol e tal Mas no meu cultivo, gente Até, ó Vocês podem ver Que ele tá enchendo o vazinho agora Porque antes Eu ia na onda dos outros E colocava ele no sol E que acabava, gente Ele acabava morrendo Secando Então o Praster Bee Que é uma planta Que não gosta de sol É... E gosta do substrato Sempre úmido, tá, gente? Ele não gosta Que o substrato dele Fica seco Porque senão é uma plantinha, gente Que morre com muita facilidade mesmo, tá? Então É... Vocês percebem que agora O meu tá enchendo, ó Tá soltando vários bracinhos Cada bracinho desse Vira uma muda Então se esse bracinho aqui Encostar na terra Vai nascer uma nova planta, tá? Então É uma planta Mais do que eu recomendo Pra você ter E ela também gosta Só de uma horinha de sol, tá, gente? Mais do que isso Com certeza ela morre Aqui Essa daqui, né? Quem assiste aí o canal Viu que é uma das recém-chegadas É a mais nova na coleção De todas essas daqui, né? Mas essa daqui, gente É... Já pesquisei Já vi Ela aqui no meu jardim Já fiz experiências E percebi Que é uma planta Que não gosta de sol também, tá, gente? É... Se eu tiver o nome ainda Eu vou pôr pra vocês, tá? Porque, gente Eu esqueço de colocar As plaquinhas de identificação E quando eu coloco, gente Acaba acontecendo isso daqui, ó Tá vendo? Que a plaquinha apaga o nome Então é difícil Mas aqui tá ela, gente É uma planta bem linda Parece um formato de meio de língua, né, gente? Eu acho uma planta totalmente exótica Uma planta bem linda mesmo E não é, gente Rara, tá? Então, você que tá aí na sua casa Você pode ter uma planta dessa Por um preço maravilhoso Como todas as outras aqui, tá, gente? Todas essas que eu tô mostrando aqui pra vocês Nenhuma delas tem um preço absurdo, tá? É todas comuns E um preço maravilhoso E a última, gente A décima planta, né? Mas não menos importante É essa daqui Que é uma outra Hauort Eu acho que é Limeflora Não tenho certeza Eu vou botar o botão do nome aí, gente Ó, olha que planta belíssima, gente O que eu mais me encanta nela, gente A grossura das folhas A textura que ela tem Que é bem áspera Bem dura, gente Minha mãe, inclusive Achou que era de plástico, tá? Achou que era de mentira Mas não é Aqui ela tá soltando um bebezinho Ó, coisa mais linda aqui E ela tá vindo com haste floral, tá, gente? Ó Olha aqui os brotinhos Da haste floral dela Tá vendo? As flores dela É bem simplesinhas, tá? É... Todas essas daqui Que eu tô mostrando Adoro ficar com o substrato Um pouco mais úmido Do que as outras, tá? É... Inclusive Essas daqui Se eu deixo com o substrato Seco por muito tempo É... Ela fica marronzada Uma coisa bem estranha ela fica, gente Parece que vai morrer mesmo E aqui, gente Ela não para de floreir, tá? Ela deu essa haste É... Alguns dias atrás Já tinha arrancado uma outra Que tinha secado aqui Então, gente É uma planta que é mais do que Prolífera, tá, gente? Então, gente Esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrei as 10 suculentas aqui De sombra E meia sombra, né? Que eu mostrei pra vocês aqui Tá, gente? Espero muito mesmo Que esse vídeo tenha servido Pra vocês Que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, gente Não esqueça Deixa seu likezinho aí Pra me ajudar no vídeo E já se inscreve aí embaixo Tá, gente? Pra nós chegar A mais e mais amigos Aqui nessa família Que tá crescendo todo dia Né, gente? Então Vem fazer parte dessa família Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau